Descobrir o Brasil rural é conhecer a produção de alimentos orgânicos, caminhar por trilhas ecológicas, visitar propriedades rurais, se aproximar da cultura local e experimentar as culinárias regionais. Na região norte do Brasil, o estado do Amazonas oferece algumas opções de turismo rural. A 80 quilômetros de Manaus fica o pequeno município de Rio Preto da Eva. Nessa região, pequenos agricultores oferecem produtos que dificilmente serão encontrados em qualquer outra parte do planeta. Aqui nós temos seis qualidades de peixe e o turista vem para cá e fica relaxado, porque tira o estresse. Pesca, come, aí se ele quiser também ele asce o próprio peixe ou então nós assamos para ele. Primeira coisa, como é que é o seu nome? Alzira Leal da Silva. Mas a senhora é conhecida como? Cataleia. Dona Cataleia. É. E Cataleia é o nome de uma planta? É, de uma orquídea. Uma espécie de orquídea? Uma espécie de orquídea daqui do Amazonas. E quantas espécies de plantas tem aqui? Mais ou menos umas 30. E a senhora tem plantas nativas? A maioria delas são daqui da terra. Levo as pessoas para mostrar o que eu tenho de plantas, né? Aí as pessoas escolhem o seu gosto. Eu chego na mata e já vou com aquilo na minha mente. Isso aqui vai dar para me fazer uma arara, aqui dá para me fazer uma coruja e aqui dá para me fazer um papagaizinho, alguma coisa assim parecida. Nós só usamos madeira morta. Esse nosso famoso tradicional café, que a gente chama o café da roça, né? Tudo feito na hora, tudo fresquinho. A qualquer momento você pode chegar, colher na roça, preparar. Então a gente passa a trabalhar mais com produto orgânico, desenvolve mais o produto, tem mais o sabor, né? Tem uma qualidade melhor. Tchau, tchau!